Trem do Amor Jair Uxala, na mala não levo a dor não E nem cabe no trem, cantando e tocando eu vou Vou para o além, e o anjo condutor, meu Deus, é músico também Cantava e reggae, Nayambing Blues para você meu rei Cantava e reggae, Nayambing Blues para você meu rei Cantava e reggae, Nayambing Blues para você meu rei Eu sei que a semente já vai brotar Já sei como é grande a vontade de cantar Eu sei que The League Lies não vai negar The League Lies não vai negar Jovem dos 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 Jovem Tem o amor, a dor, 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 na mala não levo a dor, não E nem cabe no trem, cantando e tocando eu vou, vou para o além E o anjo condutor, meu Deus, é músico também Cantava e reggae Na iambique blues para você, meu rei Cantava e reggae Rob vai ouvir mais uma vez A tristeza vai embora Ô naná Alegria toda hora Eu sei que a semente já vai brotar Já sei como é grande a vontade de cantar Eu sei, Pelig Lise não vai negar Pelig Lise não vai negar